Fala galera do canal Indomáveis, como é que vocês estão? Tudo jóia? Belezinha? Galera, mais uma armadilha pra vocês aqui hoje. Uma armadilha bem bacana, massa demais, uma armadilha indígena. Indígena ali da Tupi. Então galera, uma armadilha bem bacana. É uma das armadilhas mais bacanas que eu já vi, cara. Bem engenhosa mesmo, ela é simples. Então se o cara tiver tempo, ele faz bastante na mata, em vários pontos. E pega bastante animais com esse tipo de estrutura de armadilha aqui. Muito bacana mesmo, achei muito massa. Espero que vocês curtam também, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui as peças. Tem muita gente cobrando, eu não mostro certinho as peças, como é que funciona. Eu vou começar a mostrar certinho pra vocês terem uma base certa de como é que funciona, beleza? Essa é uma armadilha bem estruturada, uma das melhores também. E vamos lá, mostrar pra vocês aqui. Primeiramente, ó. Você vai precisar de uma furquilha dessa assim, ó. Ao contrário. Enfincada no chão. Vai precisar de uma estaca dessa aqui, ó. Com um entalhe. Pode ser um entalhe mal feito assim. Tanto faz. Um entalhezinho simples. Uma madeira, ó. Com um entalhe assim, ó. Dessa forma. E o outro entalhe assim. Você vai bater o... Deixa eu explicar pra vocês como é que vocês vão fazer pra fazer esse entalhe aqui. Vai bater o facão aqui. E depois aqui, ó. Pra ficar duas... Duas vertentes aqui, certo? Depois vocês vão ver porque que precisa. Aí eu vou armar ela aqui pra vocês. Pra vocês terem uma base de como é que funciona. Eu vou tentar armar com uma mão só. Pra vocês verem. Aí, ó. Tá ancorado num galho. Aí você puxa aqui, ó. Faz um nozinho de porco. Puxa aqui. Galera, não vou conseguir armar com a mão não, hein. Deixa eu ver como é que nós faz aqui. Só um minuto e já já eu volto. Aí, galera. Armei aqui. Eu não consegui armar com a mão só. Mas é o seguinte, ó. Agora que eu mostro pra vocês. Ó, o entalhe fica aqui. Essa madeira, ela vai ancorar o galhozinho do laço, ó. O galhozinho do laço vai... Ó, eu vou... Você puxa aqui. Passa pela frente da forquilha. Com a madeirinha por baixo, né. E você vai ancorar a parte daqueles entalhes, ó. Bem aqui no galhozinho. Feito isso, ela vai ficar ancorada. Aí, você faz o laço. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, você faz um buraco aí. Porque o animal, ele vai ter que abaixar essa estrutura aqui pra poder comer o milho. Certo? Então, no momento que ele abaixar isso aqui. O laço vai pegar no pescoço dele ou no pé dele. Eu vou armar o laço aqui certinho. Mas já já eu volto pra mostrar pra vocês, beleza? Armadilha armada. Vou desarmar pra vocês aqui. E depois eu explico certinho. Armo ela de novo e explico certinho o funcionamento. Certo? O animal vai vir aqui. Vai fuçar aquele milho ali. Ou o alimento que tiver. E vai... Ó lá. E vai ficar preso. E a laçada vai... Apertar demais ainda. Quanto mais ele puxar, ó. Mais ele vai ficar apertado. Certo? Armadilha... Bem forte. Você viu que... Jogou longe. Vamos supor. Se o animal tiver aí uns 2, 3 quilos, ele vai ficar de ponta cabeça. Dependendo do sistema. Certo? Eu vou armar ela de novo aqui pra vocês. Eu vou explicar o funcionamento certinho. De como que o animal vai ser... Vai ser capturado. Certo? Só um minuto. Tá aí. Armei ela de novo. É... E é o seguinte, galera. Vou explicar aqui como é que vai funcionar. Primeiro, respeito a natureza. Nunca usar isso aqui como esporte. Sempre como aprendizado. É o seguinte. O animal, como a gente sabe... Ele gosta de fuçar. De mexer. De virar. E ele vai vir aqui... Principalmente paca e cutia. Eles colocam a pata aqui, certo? E fica mexendo aqui. Mexendo a cabeça e piseiro. Uma hora ou outra o animal vai levantar ou abaixar esse sistema. Como eu expliquei no começo. Tem um entalhe aqui. Então... O entalhe vai sair daqui. E vai acionar a armadilha. Certo? Vai pegar o apato ou o pescoço do animal. Então não tem erro. Vou desarmar mais uma vez aqui pra vocês verem como é que o sistema tá bacana. Fica longe, menino. E a corda fica enforcada no trem. Certo? Então não tem erro, galera. É isso aí. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. E falou. Tchau. 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 Obrigado.